Análise de estilo Abraço para o Juninho José Maris Fazia tempo que ele não aparecia Por aí O que a gente faz Sim, academia É nóis Então é isso, Juninho Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos para o nosso análise de estilo Com o Stock Ele é um treber Mineiro Já participou de podcasts Tem uma galera que gosta dele bastante Então vale a pena colocar aí Ele utiliza umas roupas bem diferentes Ele segue uma pegada bem Que não é tão usual Mas é uma vertente do Street Então ele combina roupas diferentes Então eu acho que dá para a gente conversar aqui Indo mais para lados Mas está polando mais Esse universo Acho importante A gente vai dar cena também Bom rapaziada Vamos começar com essa belíssima análise de estilo Realmente Quando tem caras com estilos muito excêntricos É sempre legal a gente pegar alguns detalhes É óbvio que na maioria deles Você não vai conseguir vestir Ou ter as peças que ele tem As combinações que ele tem no seu dia a dia Mas sempre a gente consegue tirar aí Uma dica ou outra Fechado Para começar aqui Ele está com certeza com essa pegada muito Street Está com a calça ali Meio jogger Bastante larga Com a jaqueta meio corta-vento Aí junto com a pochete Eu acho que O grande detalhe aqui Ele está muito diferentão Vamos dizer assim Por causa das cores E das estampas que ele está utilizando Porque se você for pensar As peças Os tipos das peças E até os ajustes Estão corretos E super dentro do estilo Street Eu acho que o que acabou chamando muita atenção Foi realmente as cores Que também Na hora que você for Criar sua composição Na hora que você for se vestir Escolher suas roupas Você tem que pensar também sobre isso Porque às vezes Você está com as peças corretas Com os ajustes corretos Mas realmente Se você errar na cor Exagerar na estampa Pode ser que você cague ali Com sua composição inteira Ou vai acabar realmente Chamando muita atenção Ficando muito diferente Como é o caso aqui do Sidok Então aqui nesse caso Ele está legal Está estiloso A jaqueta corta vento A gente falou Acho que é até recente Aqui no canal Que é uma jaqueta muito legal Tem essa pegada street Está bastante em alta Calça jogger Essa pegada de volume Com peças um pouco mais largas Sem estar muito colado Como ele está com a calça Como ele está com a jaqueta Está também bastante em alta A pochete também Está bastante em alta Essa pochetinha transversal Realmente O que pegou bastante Foi As cores das estampas Nesse caso Por exemplo Você Você podia Você poderia Utilizar peças mais pretas Pretas Então se você utilizasse Por exemplo A calça toda preta E até a corta vento Toda preta E colocar um sneaker branco E a pochete branca Ia ficar bem legal E não ia ter nenhum problema Então realmente O impacto visual Que dá mais negativo Vamos dizer assim É talvez pelo excesso De cor e de estampo Tudo misturado Então este é o nosso Primeiro estilo Agora vamos para O segundo estilo O Sidok Sem bastante cor A verdade realmente Se você pegasse Esse mesmo estilo Que ele está utilizando E colocasse tudo preto Ficaria até um estilo Streetwear um pouco mal Estiloso Mas uma coisa Que ele inventou Ele bolou Ou ele vinha em algum local E utilizou É a luvinha A luvinha Que ele sempre gosta Eles sempre estão Com essa luvinha Tem preta Tem uma vermelha Mas ele sempre está Utilizando essa luvinha Com os dedos cortados Fica só uma luvinha Meio de motoqueiro Então aqui Eu acho que de novo É um estilo Diferente do outro Que era realmente Um streetão Esse também é um street Mas um street Com uma pegada Mais esportiva A gente já viu aqui Quando a gente estava Naquela pegada A gente estava fazendo Vários jogadores Da Copa do Mundo E tudo mais A gente via que Muitos deles Tinha essa pegada Esportiva realmente Porque eles são atletas Então era uma pegada Street esportiva E esse é o caso aqui É aquela calça Que parece meio De tactile ali Com o elástico Prendendo no tornozelo Junto de novo Com uma jaqueta ali Meio quarta-vento Meio diferente ali Com a gola Meio alta De novo aqui Seria um estilo Normal Claro que nesse caso Eu já como Pontuei lá Quando a gente falou Também sobre esses Esses casos Como ele é muito esportivo E acaba ficando Muito casual Você acaba limitando Alguns lugares Que você vai frequentar Com ele Porque por exemplo O estilo que a gente mostrou Agora há pouco Que era só trocar as cores Cara é um estilo Que você conseguiria entrar Em qualquer lugar Porque ali realmente É só um estilo streetwear Mas muito bem vestido Nesse caso Ele é estiloso Mas por ser tão casual Você não vai conseguir Numa festa Com ele Para ficar da hora Para ter atitude Nessa festa Não vai ficar tão legal Às vezes num bar ali Mas ser buscadinho Você não vai conseguir também ir Porque não vai ficar tão bonito Então realmente É uma peça bastante De dia a dia E aí é isso É uma calça Mais de taquetel Com uma blusa Também dessas de taquetel Que não chega a ser Corta-vento Mas realmente Aquelas blusas Estão meio esportivas mesmo Nesse caso aqui Ele também Pegou um conjuntinho Meio roxo Com vermelho e tal De novo As cores acabam Ficando bastante chamativas A pochete De novo vermelha Então também A pochete combina Com esse estilo street Também Estilo street esportivo Mas de novo Eu acho que as cores Deu exageradas E de novo Se você curtir Esse estilo Mais esporte casual Mais um esporte street Essas peças Tão legais Tão ajustes legais E de novo Talvez Se selecionasse um pouquinho Melhor as cores Ia ficar legal Beleza Então vamos para Próximo Próximo estilo Aqui também Mais bem Nessa pegada street Agora ele utilizou Roupas aí Mais neutras Que sempre é O mais indicado Para não errar Sim Aqui está Bem legal Na verdade Óbvio Está simples Mas já está Um street casual Mais normalzinho Está bem legal Com a calça Parece meio jogger De moletom Um tênis Um pouquinho mais robusto Mas ainda com a cor neutra E um moletomzinho branco Nesse caso Ele não está passando Um super estilo Ou com peças Com super designs diferentes Mas é uma composição básica Que funciona bastante Para o dia a dia Mesmo ali Uma calça de moletom Mais jogger Vai dar um design diferente A blusa de moletom Serve para qualquer estilo Você vai conseguir Encaixar legal ele E ao que parece Ele está novamente Com a pochetezinha vermelha Então dá para ver Que ele gosta bastante De utilizar a pochete vermelha E aí É uma ótima dica Para você Nesses casos A gente sempre fala aqui Quando você está com peças Mais básicas Mais simples Independente de qual é o estilo Que você está É legal que você invista Em detalhes E normalmente Esses detalhes São alguns acessórios Claro que cada estilo Vai ter um acessório diferente Um detalhe diferente Que você pode adicionar No caso do streetwear E até no moderno A pochete realmente É um acessório Que chama atenção E como você está Com peças mais básicas Você vai acabar realmente Levando bastante O seu patamar de estilo E não vai correr aquele risco De exagerar demais E ficar muito ali Passar do ponto Com muitas coisas Então cara Você está com uma roupinha Mais básica Vai adicionar uma pochete Obviamente coloca um colar Coloca uma pulseira Brinca um pouquinho Com óculos escuros Com um tênis talvez De uma cor diferente E você vai ver Que vai ficar bem legal Agora Penúltimo estilo de sidoca Aqui mais uma vez Ele sempre Ele utiliza um Se você pensar Tem um padrão Ele utiliza sempre Essas calças Meio de moletom Sim Com o tênis E sempre com o moletom Também legal E a luva Bonezinho Nesse caso aqui Realmente É um street Diferente Mas que Na minha opinião Está muito da hora Não está muito bonito Está legal De novo Uma calça de ogre Não sei se é de moletom É de moletom E a jaqueta Realmente é uma jaqueta Mais corta-vento Mesmo Ao que está me parecendo Não sei se você consegue ver Melhor se é de moletom Ou se é algum corta-vento Me parece moletom Mas também não consigo Cravar Então pode ser um conjuntinho De moletom Acho que faz sentido Porque também Está da mesma cor da calça Talvez realmente Ele comprou já o conjunto E está muito bonito É um azul marinho Que é uma cor neutra E aí ele deixou Para ter um diferencial Na estampa da blusa Que é uma estampa legal Meio prata Meio branca Super bonito Está bem estiloso Talvez aí Eu só trocaria o tênis Que é um tênis meio esportivo Se colocasse um sneaker Assim um pouquinho Mais rebuscado Um cano alto Ou algum estilo Naqueles pegadas Mais do easy Também Que é mais grandão Ia ficar bem bonito Ia dar também um destaque E aí óbvio Ele está aí com um boné Ele está com um negócio Na boca ali E tal Mas obviamente No dia a dia Você não precisa colocar isso Realmente é uma peça Muito interessante E você vê É uma jaqueta De moletom normal Perdão Estou meio Saindo da gripe É uma jaqueta É uma jaqueta de moletom Normal Porém o design dela Tem uma espagada Diferente Você vê que ela tem ali Uma gola Meio mais alta E tal Então também Muitas vezes Você não precisa Rebuscar tanto Não na cor Ou na estampa E às vezes Uma peça que é simples Com um leve corte Diferente Um ajuste Diferente Uma vestimenta Diferente Vai dar um detalhe Que vai realmente Chamar atenção E você vai elevar Seu patamar de estilo É isto E para finalizar O nosso último estilo Aquele provavelmente Ele estava num show Aqui ele lançou Também mais uma vez Esse estilo bem parecido Ele sempre usa Também a bolsa transversal Mas aqui ele está Com uma bolsa Quase uma bolsa Bem grande Bem diferente Daquelas mais street E aí ele juntou De novo essa calça Com a meia por cima Ali também Que é uma da tendência E aí nesse caso Ele botou um moletom Diferente Mas mais colorido Para tentar dar uma quebrada Eu achei que fez isso aqui Até que Apesar de ter muita cor Até que ficou bem equilibrado Esse é um estilo legal De novo É uma amostra De como você consegue Se vestir Bem dentro Dessa pegada Do street E ainda assim Você conseguir Passar bastante Porque muita gente Acha que o street Só passa muita casualidade Muitas vezes São peças muito simples Com materiais simples Como é o moletom Mas realmente Se você souber trabalhar Essa questão de cor E questão de ajuste Fica bem interessante E de novo detalhes Então primeiro Na calça É uma calça joga Ele colocou a meia A gente falou aqui Já alguns podcasts Que é uma nova tendência Que está crescendo Que é colocar a meia Por cima da calça Então tanto as calças De moletom Quanto calças joga Que tem esse elástico Ali embaixo Você pode ou deixar Onde está E só subir a meia Por cima do elástico Ou você pode até dar uma Subidinha ali na calça E botar a meia Desculpa rapaz Desculpa rapaziada Tá Viu ruim aqui Enfim Então ele adicionou Esse ponto de estilo E aí Ele utilizou realmente Da cor na parte de cima Então ele colocou Uma calça neutra E aí O meu único ponto aqui Era que talvez Era melhor ele vestir Uma calça lisa Sem esses emojis Acho que o emoji Passou um pouco do ponto Entendeu? Se é só a calça preta Com a blusa colorida E o tênis colorido Que está na mesma cor ali Mais ou menos Da blusa Cara, está legal Ele usou uma peça neutra E as outras duas peças Estão se combinando Com uma cor um pouco Mais diferente O caso do emoji Talvez não ficou tão legal Porque realmente Bagunçou tudo Eu acho que talvez Se não tivesse esses emojis Fosse uma calça preta lisa Ou talvez só o detalhe Com alguma listra Alguma coisa Ia ficar melhor Então é isso Finalizamos nosso análise De estilo com o Sidoka Botem aí se vocês gostaram Não gostaram O que vocês acharam aí Eu acho que Na minha humilde opinião Eu gostei Eu sempre gosto Do Streetwear Eu achei que ele era Mais palhafatoso Tudo bem Que algumas coisas Não precisam Muita cor Ou às vezes Algumas formas diferentes Misturar muita cor No estilo só Mas deu para ver Que ele não é sempre Que ele está desse jeito Às vezes ele está Com uma pegada mais neutra E outras vezes Ele está com uma pegada Mais colorida Eu achei bem legal Eu acho que dá Para tirar boas ideias Na pegada mais Street Eu acho que ele tem Um estilo Bem interessante Eu achei que era Maicon Eu vi algumas fotos Eu achei que era Um pouco mais exagerado Mas até que não Tem coerência Você vê que ele Ele mantém ali Um padrão E uma ideia Que eu acho interessante No caso Beleza galera Então